E aí, sabe aquele dia que tu me ligou Tava com saudade de fazer amor Já tô passando aí bebê Pra te dar prazer, pra te dar amor E não vai esquecer, vai querer de novo, pede por favor Só me liga que eu tô pronto pra gente se amar No seu quarto, na sala, em qualquer lugar Só me liga que eu tô pronto pra gente se amar No seu quarto, na sala, em qualquer lugar Isso é igual a guiar E aí, sabe aquele dia que tu me ligou Tava com saudade de fazer amor Já tô passando aí bebê Pra te dar prazer, pra te dar amor E não vai esquecer, vai querer de novo, pede por favor Só me liga que eu tô pronto pra gente se amar No seu quarto, na sala, em qualquer lugar Só me liga que eu tô pronto pra gente se amar No seu quarto, na sala, em qualquer lugar Isso é igual a guiar